Música Boa tarde galera, beleza? Vamos que vamos manter a forma aqui Pra ficar qualificado, ok? Eu já quero mandar um forte abraço pra Kevinho Bora Kevinho, treinar agora Meu irmão Dave lá no Pernambuco E toda a galera aí que está inscrito no canal Vamos dar um treinamento, né? Cheguei de viagem Aí vamos É, que nós só corremos sentado de joelho dobrado Agora vamos dar uma Fazer umas cúpulas aqui, umas físicas aí Pra melhorar aí o negócio Beleza galera? Um forte abraço e vamos começar Pode perder tempo não, vamos Valeu Adiós com banana Eita, quem vai passar aqui Tá gravando Um pouquinho Fica bem qualificado aqui Centralizado na galera E aí Manoel? Adiós com banana E aí Manoel? 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 Amém. 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 ÉP고 salto. Amém. Amém. Amém, plantedam dürfen. Se inscreva no canal. 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 Valeu. E aí Renato. E aí, E aí, E aí, galera. E aí, 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 Amém. 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 Olha galera. Amém. Muito obrigado. Vamos pra outra etapa, a segunda etapa Que é melhor ainda, viu? Então, desde já, quero mandar uma foto pra todos vocês Que nos acompanham aí Vamos treinar também, galera, viu? Que é bom, pra saúde, né? Valeu, tudo de bom!